Pessoal, é tradicional passar filme de passarinha. E a gente aqui tem sempre uma comparação histórica interessante, que é a seguinte. Eu estava ouvindo um católico bem conservador, e ele estava dizendo que uma das coisas que a igreja precisava resgatar, e isso tem a ver com a Idade Média, eram os milagres. Então tivemos ali, num determinado momento, uma igreja extremamente milagrosa e emocional. Quando ele fala de milagre, ele quer envolver as pessoas pelo emocional. Então aquela oralidade, aquele ambiente todo da igreja ali. Quando o Lutero percebe, de alguma forma, a possibilidade de disseminar suas ideias via papel impresso, e ele sugere que as pessoas passem a ler a Bíblia, tem um diálogo naquele filme do Lutero, que eu passo em sala de aula, que o cardeal lá, todo vermelho em cima, o Lutero ajoelhado no chão, o cara enfia o dedo na cara do Lutero e fala, olha, se nem os padres conseguem interpretar a Bíblia, como é que o povão vai interpretar a Bíblia? Mas todo o caminho dos protestantes a partir daquele ali, e isso aí tem a ver com aquela passagem, não tem a ver só com a questão da igreja, foi toda a passagem da civilização, da oralidade para a escrita. Foi ali, a partir de 1450, que a escrita, podemos dizer que teve a escrita 2.0. E esse discurso desse padre, falando que eram importantes os milagres, na verdade é um trabalho emocional que você faz. Você quer envolver as pessoas pela emoção, e não pela reflexão. E aí todo o movimento que teve dos protestantes, foi um movimento de saída das emoções para a reflexão. Todo o Renascimento vem exatamente, e aí quando você vai pegar lá os primeiros filósofos, o primeiro filósofo que você tem é o Descartes, o Discurso do Método. Olha só o trabalho. Ele vai tentar refletir sobre, penso, logo existo, então. Penso, logo existo. Eu preciso refletir sobre a minha existência. É um esforço para a reflexão, contra a emoção. Quando o Walter Longo diz que a gente está saindo da Idade Média, nesse livro dele, eu diria que a gente retornou à Idade Média, na verdade. A gente não saiu da Idade Média, agora nós tivemos a Idade Média, aumentou a população, com o aumento populacional nós tivemos que concentrar a mídia de novo e trabalhamos de novo com as emoções. Aumentou a taxa de emoção, reduziu a taxa de reflexão no mundo. Então a gente está vivendo hoje uma incapacidade das pessoas, uma falta de musculação da reflexão. As pessoas querem, e aí as pessoas vendem o quê? As pessoas vendem emoção. As pessoas não querem ir para as palestras, trazer reflexão. As pessoas querem emocionar. Aquelas chamadas palestras motivacionais, que as pessoas querem emocionar. E as pessoas querem ser emocionadas. As pessoas vão para as palestras muito mais, às vezes, pensando em Netflix, como entretenimento, do que um espaço de reflexão. É quase como se estivesse indo para a missa, que a missa é em latim, para sentir a emoção daquele ambiente que reverbera com aqueles santos todos, com aquele teto altíssimo. Aquilo tudo é para gerar uma emoção nas pessoas, e não uma reflexão. E todo o movimento de resgate do Lutero foi o resgate da leitura da Bíblia, que é um resgate, inclusive, do início judaico. Os judeus, quando você passa de 13 anos, quando o menino vai fazer lá o bar mitzvah, ele precisa ler, pré-condição, ele lê a Torá, para poder passar e dizer que ele é um judeu adulto. Então, ele precisa dar leitura. Então, tudo está baseado na leitura. Não é à toa que os judeus têm essa capacidade intelectual acima da média e conseguem ganhar prêmio Nobel, na minha opinião, por causa disso. Então, por que a gente tem tanto coisa de passarinho e tem a ver isso com o artigo que eu descrevi hoje? A gente está vivendo, saindo de uma altíssima taxa de relacionamento com o mundo, de emoções, de baixa reflexão. As pessoas têm uma incapacidade muito grande de fazer uma leitura e de conseguir ter uma crítica daquela leitura. É isso que a gente tem feito nas leituras bimodais. Uma leitura em que ele possa perceber as falhas diante dos conceitos da escola, diante dos fatos, diante das coisas. E aí a gente passa, então, o filme de passarinho. O que vocês dizem?